De volta aqui para o estúdio, quem está comigo é o Zé Paulo, ele é diretor de novos negócios da DT MySeeker. Muito obrigada pela entrevista, Zé. A pergunta é, um bom atendimento ao cliente fideliza? Sim, obrigado pela participação, pessoal. Sim, fideliza muito. A gente acredita que toda a experiência do cliente no atendimento, isso mexe muito com a conversão do site. Muitas vezes o atendimento, um tempo atrás, era visto como uma alternativa de redução de custo para as empresas. Agora não. Especificamente no mercado de e-commerce, a gente acredita muito que um bom atendimento fideliza o cliente e aumenta nossos índices de recompra. O que é fundamental para qualquer operação de e-commerce no mercado atual. Esse atendimento mais pessoal que as pessoas têm agora em tempo real, isso aproxima o cliente da empresa, isso faz com que ela volte a comprar. Por que essa aproximação? Porque nunca foi assim, né? Agora que está chegando. É, na verdade, Paula, é engraçado, né? Antes, todo mundo buscava automatização do atendimento, aí ficou muito automatizado. Aí agora o pessoal volta a buscar, não, agora vamos humanizar o que estava automatizado. Então fica nesse eterno dilema, né? Mas hoje, quem te enxerga? Hoje, as nossas ferramentas, por exemplo, elas atuam exatamente no momento da compra do cliente. Então elas apoiam, é como se fosse uma navegação assistida do cliente no momento da compra. Então isso ajuda muito a fazer uma maior proximidade da loja com o consumidor final. Porque no momento da compra, a gente está ali, de alguma forma, apoiando ele na decisão, passando informação e esclarecendo algumas dúvidas. Isso, de novo, isso volta, porque a gente defende muito que um bom atendimento, além de fidelizar, ele aumenta a conversão, ele gera venda. Então, assim, ele não é mais só um redutor de custos. Na verdade, hoje, ele atua como um aumento de conversão. A gente acredita muito nisso e é o que a gente vê nos nossos clientes. Como medir se o atendimento está sendo positivo ou não? Então, se eu for falar, eu como varejista, eu vou falar assim, bom, então, tudo que a gente vê, o que a gente tem de pesquisa no mercado é que um site, um e-commerce, que tem lá uma solução de atendimento online, ele aumenta a conversão dele de cinco, em cinco vezes o número de conversão dele. Então isso já é um primeiro indicador. Além disso, as nossas soluções têm um relatório que fala exatamente, se a dúvida, ele perguntou uma dúvida, a resposta foi aderente ou não, se não, por que não, a gente trabalha e atua de novo. Então, assim, tem um trabalho conjunto nisso, tanto da parte da empresa, analisar o que está sendo perguntado e o quão assertivo está sendo a interação com o cliente, e além disso, em uma própria avaliação no próprio atendimento. A gente consegue ver isso de duas formas em paralelo. É necessário treinar as pessoas que vão atender essas pessoas? Como fazer isso? Aí, para mim, isso é fundamental, porque cada tipo de negócio exige um tipo de conhecimento, tanto do produto, quanto do perfil do cliente. Então, uma proximidade de você varejista com o seu parceiro de atendimento é importante para quê? Porque você faça o melhor uso possível dessa ferramenta. Então, assim, um treinamento, uma proximidade dessa é super importante para você, tanto assim, como que eu vou melhor usar a minha ferramenta? E assim, qual é o conteúdo melhor que eu tenho que colocar com a ferramenta? O que está mais aderente com o mercado? Com o meu cliente final, o que ele busca saber para que a minha ferramenta atue justamente nessa dúvida principal do meu cliente? Como que eu resolvo essa dor do cliente? Então, o atendimento nessa hora, ele é bem assertivo nesse ponto. Existe alguma forma padronizada, vamos dizer assim, de divisão na equipe de atendimento que seja inteligente e organizada? Eu acho que aí vai depender muito da estrutura de cada empresa, de cada e-commerce, de cada varejista. O que a gente acredita muito lá dentro na DT My Seeker? Que a pessoa que está ali no atendimento, ela tem que ter uma visão quase 360 graus da empresa para fazer um bom atendimento para o cliente. A gente não acredita numa área muito segmentada. Então assim, se for dúvida básica, é um suporte nível 1, um suporte nível 2. Depende muito. Acho que assim, uma equipe de atendimento, ela tem que estar com uma visão mais completa possível do seu negócio. José, muito obrigada pela participação. Espero que você esteja gostando do evento. Obrigado, é um prazer. Obrigado, é um prazer. Obrigado.